Música Meus joaquim Barbosa, referendo em medida cautelar em Açandriete Constitucional Em 4.705 Distrito Federal, que é recorrente do Conselho Federal Na hora dos Advogados do Brasil, você está com a palavra Música Presidente, trago a referenda do colegiado medida cautelar concedida em 19 de dezembro último Cujo interno teor transcrevo, mas não lerei, dada a distribuição prévia deste relatório Em síntese, o texto impugnado concede ao Estado da Paraíba competência para cobrar o ICMS nas operações interestaduais, cujo destinatário esteja localizado em seu território, independentemente de se tratar de consumidor final contribuinte do tributo ou de mero intermediário. Essa legislação segue o modelo aprovado no Protocolo nº 21 do CONFAS, adotado por alguns Estados da Federação e pelo Distrito Federal, com o objetivo de neutralizar a legada injustiça do modelo de tributação estabelecido pela Constituição de 88. Resumidamente, o modelo de tributação vem se tornando injusto à medida que cresce a intensidade das operações intermediárias por sistema eletrônico de comunicação remota, isto é, o chamado comércio eletrônico ou comércio online ou e-commerce, como dizem alguns. Eis o teor da medida cautelar concedida. Vou passar diretamente às conclusões. Leio, porém, o trecho do texto. Tipo, primeiro, nas operações interestaduais que destinem mercadorias ou bens a consumidor final localizado neste Estado, cuja aquisição ocorrer de forma não presencial, por meio de internet, telemarketing ou showroom, exigir-se-á a parcela do ICMS nos termos estabelecidos nesta lei. Parágrafo 1º. Disposto no CAPUT, aplica-se às operações provenientes dos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Distrito Federal. Em relação ao parágrafo 2º, em relação às operações provenientes de Estados não discriminados no parágrafo 1º, exigir-se-á o imposto, conforme estabelecido no artigo 3º e seus incisos e no inciso 1º do artigo 2º do artigo 4º. Parágrafo 3º. Na qualidade de sujeito passivo por substituição, caberá ao remetente da mercadoria ou bem. Parágrafo 3º. A parcela do imposto devido a este status será obtida mediante a aplicação da alíquota prevista para operações internas sobre o valor da respectiva operação, deduzindo-se os seguintes percentuais aplicáveis sobre a base de cálculo utilizada para a cobrança do imposto na origem. Eu disse, em síntese, A entidade requerente argumenta a incompatibilidade constitucional do texto impugnado com os seguintes fundamentos. Primeiro, violação do princípio da isonomia na medida em que o cálculo do tributo devido passou a ser discriminado conforme a origem dos bens. Artigo 150, preciso, 5º, 152 da Constituição. Segundo, contrariedade à partilha de competência tributária, porquanto é o estado de origem e o sujeito ativo do ICMS nas operações interestaduais que destinem mercadorias a não contribuinte do imposto. E o respectivo cálculo deve utilizar a alíquota interna. Terceiro, quebra do princípio da federação em razão de o estado da Paraíba ter criado paradoxalmente Imposto de importação doméstico, Incompatível com o pacto político exposto na Constituição. Quarto, caracterização do uso de tributo com efeito confiscatório causado pelo aumento imprevisível da carga tributária. E por fim, falta de competência para tributar simples operações de circulação de bens, classe que compreende as mercadorias, mas a elas não se limita. Dizia eu, em caráter excepcional, diante da gravidade do quadro narrado e da proximidade do recesso nesta Suprema Corte, Examinho o pedido de cautelar e foi a isso que eu procedi citando alguns precedentes que passo a mencionar. Por exemplo, na medida cautelar concedida sobre a lei estadual nº 6041 do estado de Minas Gerais, Dizia, tem densa plausibilidade o juízo de inconstitucionalidade de norma criada unilateralmente por ente federado que estabeleça tributação diferenciada de bens provenientes de outros estados da federação. Pois, há reserva de resolução do Senado Federal para determinar as alíquotas do ICMM para operações interestaduais. Segundo, o perfil constitucional do ICMS exige a ocorrência de operação de circulação de mercadorias. para que ocorra a incidência e, portanto, o tributo não pode ser cobrado sobre operações apenas porque elas têm por objeto bens ou nas quais fique descaracterizada a atividade mercantil comercial. No caso, a Constituição adotou como critério de partilha da competência tributária o estado de origem das mercadorias, de modo que o deslocamento da sujeição ativa para o estado de destino depende de alteração do próprio texto constitucional. Opção legítima que não pode ser substituída pelo Judiciário. A liminar foi concedida nesse precedente para suspender a eficácia prospectiva e retrospectiva da Lei Estadual nº 6041. A mesma densa probabilidade de procedência se faz presente nesta ação direta de inconstitucionalidade em razão da simetria entre os quadros fáticos jurídicos examinados. Em relação ao risco à prestação jurisdicional pelo decurso do tempo, anoto que esta espécie de legislação retaliatória tem se alastrado pela Federação com base no protocolo ICMS nº 21 de 2011, firmado por alguns estados-membros no âmbito do COFAS. E cito aqui os estados que têm procedido dessa forma. É impossível alcançar integração nacional sem harmonia tributária. Adequado ou não, o modelo escolhido pelo constituinte de 88 para prover essa harmonia e a indispensável segurança jurídica se fixou na regra da origem. O COFAS ou cada um dos estados-membros singelamente considerados não podem substituir a legitimidade democrática da Assembleia Constituinte nem do constituinte derivado na fixação dessa regra. Por outro lado, além da segurança jurídica e institucional, a retaliação unilateral prejudica o elemento mais fraco da cadeia de tributação, que é o consumidor. Em princípio, os comerciantes têm alguma flexibilidade para repassar o aumento da carga tributária aos consumidores, mediante composição de preços. Porém, nem todos os consumidores serão capazes de absorver esses aumentos. Aqueles que o fizerem terão ainda de enfrentar um obstáculo com cuja validade não me comprometo, imposto pela conjugação da regra do artigo 166 do CTN, com a legitimidade ativa para pedir a restituição dos valores pagos indevidamente. Como a pessoa que suportou a carga econômica do tributo não tem legitimidade para pleitear a restituição e se costuma exigir dos vendedores a obtenção de autorizações individuais dos consumidores para a formulação desse pedido, a tendência é que o recolhimento indevido se torne fato consumado de dificílima reversão. Dada a evidente presença do Fumus Boniuris e do Perículo e Mora, tudo recomenda a concessão imediata da cautelar e foi o que eu fiz no dia 17 de dezembro, 19 de dezembro, Sr. Presidente. Esse é o relatório e estou propondo o referendo dessa cautelar e os termos já expostos. O doutor está de acordo? Sr. Presidente, eu relembro, inclusive, que o plenário dessa Suprema Corte julgou matéria idêntica na ADIM 4565, concedendo o referendo também, pode ser exatamente idêntico de outro Estado. Sr. Presidente, apenas para fazer uma nota. O tema tratado é da maior relevância, o que envolve o comércio eletrônico. É esse tipo e há uma mudança de paradigmas. Mas, quando o texto constitucional, obviamente, foi concebido, nós já tivemos aqui a oportunidade de discutir isto, de certa forma, quando do debate sobre ICMS, eu acho que em relação à venda de produtos eletrônicos, se a venda incidisse sobre CD ou DVD, eu acho que era o caso de Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, dizia-se, pode-se cobrar o ICMS. Mas, se for sobre o download, então, não haverá cogitar do ICMS. E nós entendemos, então, que era passivo de se fazer. Aqui é uma outra situação, mas associada a esse problema tecnológico, o problema do comércio eletrônico. Por quê? Porque em um dado Estado se concentra toda a atividade dessas empresas. E a distinção que nós vemos no texto constitucional é a seguinte, a partir do artigo 155, parágrafo segundo, inciso sétimo. Em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se a... A linha A, a alíquota interestadual quando o destinatário for contribuinte do imposto, significa empresas. A alíquota interna quando o destinatário não for contribuinte dele. Nesse caso, veja, o ICMS fica todo no Estado de origem, né? Por... Não, talvez uma informação seja suficiente. Nós estamos em sede de cautelar. Eu tenho uma ADIM, que já está pronta para julgamento, no mérito, que é exatamente sobre esse tema, ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio. Então, como hoje nós temos uma presunção de legitimidade na nossa jurisprudência recentíssima, né? E também da não declaração ainda de qualquer invalidade desse protocolo, eu tenho a impressão que talvez a sede melhor fosse eu trazer logo para julgamento essa ADIM, que realmente é uma mudança de ótica sobre essa concepção do... É, isso é importante. É que essas liminares acabam, como nós já dissemos em outra assentada, tendo uma mistura de mérito e juízo inicial de cognição. E realmente, vejam os senhores as consequências dessa opção. Uma coisa é o comércio, a atividade de varejo que manda um produto de São Paulo, no caso, para a Paraíba, para ficarmos no exemplo. Outra coisa é essa operação sistemática, que pode se constituir, na verdade, num comércio que daqui a pouco estará a mandar todos os produtos, não é? A partir de uma dessas centrais, ou de algumas dessas centrais, fazendo com que a concentração, porque o outro modelo do comércio interestadual, obriga a divisão do ICMS entre o estado de origem e o estado de destino. Neste caso, não. Então, vejam as implicações agora da tecnologia, mudando o próprio sentido do texto constitucional e expandindo ainda mais essa concentração tributária. Porque, é claro, óbvio, essas empresas, elas vão se localizar onde? No contexto, no âmbito territorial dos estados produtores, dos estados de perfil industrial, para poderem mandar esses produtos para outros estados. Então, obviamente, eles vão se localizar nos estados centrais da atividade industrial e vão distribuir os seus produtos Brasil afora, a partir de uma rede de logística, para o consumidor final. Então, eles caem nessa alíquota interna. E a apropriação de todo o produto do ICMS vai ficar com o estado de origem da operação. Essa é a distinção. Quando, obviamente, veja, aqui em função da mudança do quadro fático, nós estamos tendo uma situação que afeta o próprio equilíbrio federativo. Então, temos que pensar isso. É uma nova cultura recantil. Com certeza, não é? Quer dizer, quando se pensou nesse modelo, o que se imaginava era o transporte de mercadorias. É físico. Físico. Agora nós temos essa realidade. Realidade, não é? E esse é um ponto importante, porque, em suma, os estados menores acabam sofrendo, porque sequer vão se beneficiar dessa alíquota interestadual e da possibilidade, portanto, de ficar com uma parte desse resultado da operação. Então, me parece que esse é um tema que está a sugerir uma reflexão, claro, ao tribunal, também, eventualmente, ao legislador constituinte, porque nós podemos chegar numa situação extremada de absoluta concentração, de esvaziamento até das outras atividades, a concentração desse tipo de atividade, que é crescente e cada vez mais dinâmica. As pessoas comprando não apenas produtos de pequena dimensão, mas comprando eletrodomésticos, daqui a pouco automóveis, sei lá mais o que, nesse tipo de comércio. Com sérias repercussões, presidente, para um modelo que se imaginou um tanto equitativo na distribuição do comércio interestadual. Já é um tributo complexíssimo, especialmente na dimensão interestadual, por se tratar de um tributo de feição nacional. E aqui, avassaladoramente, essa fórmula acaba enfraquecendo, debilitando os estados que são, na verdade, que estão nessa corrente, de forma mais débil. São importadores, né? E que são quase que compulsoriamente importadores, né? Por conta do modelo de concentração industrial. Isso é a interferência da tecnologia, que fica monopolizada pelo estado produtor. Sim, sim, claro. O meu voto, a minha decisão, se concentra basicamente na questão federativa, que é grave, né? Não cabe a um estado dispor sobre essa matéria. E dispor de forma retaliatória, indicando, apontando os estados na origem dos quais as mercadorias tenham iniciado a circulação, é essa a questão principal. E urgente, nós não podemos deixar uma norma dessa natureza... É a busca de algum modelo jurídico diante da situação que se coloca. Porque, veja, de um lado, haverá o esvaziamento desse comércio tradicional, né? Esse consumidor que depois faz a distribuição, as distribuidoras. Por quê? Porque a distribuição já se faz de forma direta, né? A partir de boas condições de logística e da possibilidade de se fazer um pedido a partir do modelo de internet, né? E, portanto, dá-se a exclusão desse ente federativo da participação do produto. E, com isso, esvaziamento, porque ele não se beneficia do modelo de origem, porque ele está excluído, não é? E também não se beneficia do modelo do destino. Uma grande dificuldade... Uma espécie de limbo jurídico. A grande dificuldade que eu entrevejo é que esse modelo é constitucional e complementado pela lei Candir. Sim, sim. E como é que nós vamos, através da jurisprudência, codificar esse modelo? Completamente diferente dessa das transações virtuais, né? É, o protocolo... Uma nova realidade que impõe a nossa constituição é a lei. Porque a gradação, a intensidade desse comércio, né? Que é avassaladora, né? É o futuro do comércio. Mudou o eixo das transações. Eu também fico preocupado. Eu acho que o ministro Gilmar Mendes nos consiga dar uma reflexão. Da maior importância. Porque senão os estados importadores exclusivamente vão se tornar supridores de recursos para os estados de maior, digamos, potencial não só econômico, como tecnológico. Mais e mais. E aí há um detalhe que o ministro Gilmar se referiu, que talvez haja uma solução, ministro Gilmar, em termos até institucionais, de gestão processual para nós. Essas liminares, nas ações de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, muito embora elas sejam de caráter urgente, elas não são necessariamente cautelares. Na verdade, elas são satisfativas. Elas antecipam uma definição jurídica final de mérito. E que dificilmente, como disse o ministro Gilmar, vai ser modificada. Eu tenho a impressão de que, quando nós tivermos um processo, tivermos um processo já totalmente instrumentalizado, ouvido a todas as partes interessadas, e sendo essa uma tutela satisfativa, é possível nós declararmos com definitividade essa inconstitucionalidade ou essa constitucionalidade, porque nem haverá interesse de agir na propositura de uma ação principal. E isso pode, em termos de gestão processual, resolver uma série de ações que devem estar ainda em um período de estágio para chegar à ação principal. O que o senhor está propondo é que aguardemos a instrução do processo Não, 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 não. Não é, eu estou apenas acrescentando o argumento do ministro Gilmar, que há casos, por exemplo, que nós trazemos aqui, liminais, como ocorreu na semana passada, em que o processo já está totalmente destruído. Mas não é o caso. Esse caso é... Não, não. Esse caso é um caso de urgência urgentíssima que chegou às mãos às vésperas do recesso. E que nós não tínhamos. Sem dúvida, não. É uma possibilidade de liderar sobre ele. Isso é uma ideia prospectiva, não tem nada a ver com um caso concreto. Eu estou plenamente atorando. Não, está bem. Não, a jurisprudência é tranquila em relação à disciplina, à necessidade do convênio do CONFAS para determinadas disciplinas e tudo o mais. A questão básica aqui é que, como o tema envolve o comércio eletrônico, já seria bom a decisão de mérito, viu? Sim, sim. No caso, ou, como o ministro Fux está a propor, que nós examinemos num outro caso. Eu sei que a situação toda é muito peculiar, porque se formos fazer um tipo de juízo de apelo, estaremos fazendo algo quase que ao legislador constituinte, ao constituinte derivado. Mas o fato é que houve uma mudança de tal medida no quadro fático que impacta deveras o próprio equilíbrio federativo. Isso talvez seja até demonstrável a partir de dados, hoje, existentes nos sistemas das secretarias de fazenda e no CONFAS. Na medida em que esse sistema se generaliza, se universaliza, obviamente que a hipótese da linha B, do inciso sétimo, ela passa a ser dominante, ela passa a ser predominante. E dá-se, então, um esvaziamento do poder de tributar da entidade de origem. Desculpa, é da entidade de destino. Perfeito. E aí, essa questão... E aí, o modelo de negociação não presencial, por meio de internet, telemarketing ou showroom, o fato é que ele não foi concebido pela Constituição, ou melhor, ele não estava presente... Não subjaza a concepção do modelo que está na Constituição, esse tipo de cultura tecnológica. A verdade é essa, é uma realidade nova. É por isso que V. Exª chama a atenção para esse fato. Olha o que diz a lei. Nas operações interestaduais que destinem mercadorias ou bens a consumidor final, localizado neste Estado, até aí tudo bem. Mas vem a diferença agora. Cuja aquisição ocorrer de forma não presencial, por meio da internet, telemarketing ou showroom, aí sim, exigir-se a parcela do ICMS. Ou seja, é transparente que o Estado legislador aqui assim agiu como mecanismo de defesa, diante do exaurimento daquela fonte de recursos, a que normalmente, daquela que receberia essa fonte de recursos, teria do Estado legislador uma participação normal, habitual. O que, veja, para as partes eventualmente envolvidas aí, vendedor e comprador, a questão tributária pode até não ser relevante ou até neutra. Agora, ela tem um impacto enorme para os Estados, especialmente os Estados de destino, porque eles são excluídos dessa operação que é tipicamente interestadual e que passa a ser massiva. Por que houve a distinção entre A e B, as linhas A e B, inciso 7? Porque se supunha que no primeiro caso, quando o destinatário for contribuinte do imposto, que aqui haveria, então, a grande massa na atividade comercial. Só que está havendo um tipo de mutação constitucional, né? A partir da mudança na realidade fática, né? No caso, a mutação constitucional, por alteração do quadro factual culturalmente do país. Presidente, eu esqueci, mas seria importante acrescentar que, apesar de estar propondo o referendo da cautelar, eu ainda noto que há risco de... não há risco de irreversibilidade dos efeitos dessa cautelar, porque, no meu voto, eu deixo assegurado o direito do Estado da Paraíba de lançar os créditos tributários, quem entende devidos, para evitar, por exemplo, a decadência, respeitando-se, é claro, o devido processo legal. E eu insisto... Hein? O senhor relator, eu acho que o senhor consulta muito... Não, você está negando efeito a um agravo, está negando efeito a um agravo com o comitê. Ah, sim. Não está de acordo? Então, referendo da no eliminar, negar o provimento ao agravo, a votação é unânime.